Salve salve nação Tricolor! Sem demora, vamos às notícias do Tricolor. Se inscreva no canal, dá um like e ative o sininho. São Paulo da renovação com Gabriel Neves como certa. Clube investirá cerca de 8 milhões de reais para manter o Uruguaio por mais três temporadas. Ainda não há assinaturas, mas o São Paulo já trata como certa a renovação de contrato do volante Gabriel Neves, cujo vínculo atual termina no fim da temporada. Pelo novo acordo, prestes a ser sacramentado, o Uruguaio ficará no Morumbi por mais três temporadas. O negócio custará 1,7 milhão de dólares, cerca de 8 milhões de reais. O valor está definido desde a chegada do atleta, em agosto do ano passado, e será pago em forma de luvas, já que ele não tem mais relação com o nacional, clube que defendeu no Uruguai. Em um momento da atual temporada, no primeiro semestre, a renovação, opção de compra que é prevista em contrato, era vista como difícil, já que ele não conseguia se firmar. A partir de junho, do brasileiro em jogos de mata-mata das Copas do Brasil e Sul-Americana, ganhou o lugar de Pablo Maia e tornou-se importante. Dirigentes veem o Uruguaio hoje como uma liderança no elenco tricolor, a timidez teria dificultado a aproximação com outros atletas no início de sua passagem pelo clube. O jogador se recupera de uma lesão no joelho direito, que o tira de campo desde o início de setembro. É possível que ele tenha condições de jogar ainda nessa temporada. Que ótima notícia na ação tricolor! Qual sua opinião? Renova ou não com Gabriel Neves? Não deixe de comentar, sua opinião é muito importante! Obrigado, e até o próximo vídeo!